A assinatura do termo de compromisso mútuo entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Conselho Regional de Farmácia põe fim à discussão acerca da necessidade da presença de um farmacêutico em farmácias públicas do município, o que não era prioridade até a atual gestão. Essa assinatura desse acordo não é só uma vitória do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul, ela é uma vitória da saúde pública, é uma vitória em que a população se passa a ficar mais segura com relação ao medicamento. Ainda de acordo com o presidente do Conselho, tudo começou na gestão do então prefeito Nelson Tradfilho, que chegou a mover uma ação judicial contra o CRF, provando que as farmácias públicas não passavam de meros distribuidores de medicamentos e que pela legislação era dispensada a presença do responsável técnico. E conseguiu convencer o judiciário disso de uma forma equivocada de entendimento, porque dispensário ele é um armário de medicamentos dentro de uma pequena unidade hospitalar. Não precisa de farmacêutico no dispensário, porque o paciente recebe o medicamento das mãos de um profissional da saúde e é administrado esse medicamento no local. Com o ganho de causa por parte da Prefeitura, o Conselho ficou impedido de autuar o município pela falta do profissional e também pela ausência dos registros junto ao CRF. É por isso que desde que assumiu a Secretaria Municipal de Saúde, Jamal Salem começou a regularizar a situação, convocando 44 farmacêuticos que haviam sido aprovados em concurso. Hoje apenas 22 farmácias públicas ainda estão sem o profissional. Nós pretendemos o máximo até o final do ano a gente chamar o que estão faltando. A prova de ter chamado 44 farmacêuticos, isso aí nunca houve na história de nenhuma gestão anterior. E o Ronaldo então entendeu que em vez de continuarmos com a situação jurídica, seria mais prudente para nós e para a população também que retornasse esse certificado de regularidade e assim todas as farmácias que tem farmacêuticos, aquelas que não tem também, vão ser fiscalizadas pelo Conselho Regional de Farmácia. Como incentivo à contratação do restante dos profissionais, o Conselho Regional de Farmácia concederá custo zero no cadastramento das certidões de regularidade. A CAF já está fazendo junto com o Conselho a contabilidade desse, a contabilização desses farmacêuticos e arrumando os documentos para que sejam inscritos. Para nós é questão de uma semana ou duas semanas no máximo para que em recebendo toda a documentação a gente possa já efetivar e entregar de volta ao secretário de saúde. Já está no nosso plano, inclusive o nosso prefeito Gilmar Olarte já determinou que em breve, assim que passar essa fase, da gente chamar do concurso que já existe os outros farmacêuticos para poder preencher as vagas que existem. A nossa também não deixa de ser diferente. Então ela vai ter a mesma condição, o mesmo certificado que o próprio Conselho vai estar fiscalizando e vendo e orientando, inclusive para melhorar o atendimento e dar maior segurança para o paciente.